Brasília já conta com a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. A meta é investigar fraudes bancárias e crimes virtuais. Pelo computador ou pelo celular, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Entre os mais famosos estão o golpe do boleto falso, golpes por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. E foi justamente esse aplicativo que criminosos usaram para tentar tirar dinheiro do seu Paulo, se passando pela filha dele. Nesse formato foi a primeira. Já recebi muito, tipo, que bom, fulano mandou um pix para o senhor. E é falso. Se você abrir, é problema. Mas não só as pessoas comuns sofrem esse tipo de crime. Órgãos públicos e empresas privadas também são alvos de fraudes e ataques hackers. Para investigar casos sensíveis e complexos envolvendo crimes de alta tecnologia e que podem gerar prejuízos milionários, a Polícia Federal implementou a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, que já está em operação desde o final de junho. Para detectar atuação de organização criminosa em cima de fraude bancária e identificação de hackers e estruturas que atacam de forma cibernética no mundo virtual, tanto órgãos públicos quanto empresa privada. A ideia é tornar o ambiente virtual mais seguro e reforçar a cooperação e integração de todos os entes envolvidos. Vai haver uma simbiose entre a Polícia Federal e a iniciativa privada, tanto no ataque às organizações criminosas, tanto no ataque aos criminosos cibernéticos, quanto na defesa institucional e das empresas privadas a esses ataques.